Música E o céu lilás, menina Que falta faz Eu e você, Sina Respiro paz Teus lábios tão perfeitos Mordendo os meus Suspiros, as prazeres Me chama Thay Concordo com você, querida A vida ser mais leve assim Se ao seu lado é o meu lugar Existe Existe Por onde ando, escrevo Lembro você Teu jeito, teu sorriso Encantador Tão rara a natureza Tão avião Poema, flor, cinema O meu clarão Concordo com você, querida A vida ser mais leve assim Se ao seu lado é o meu lugar Concordo com você, querida A vida ser mais leve assim Se ao seu lado é o meu lugar Existe 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 Existe